Continua a decorrer na página do Facebook da LG Portugal, o passatempo para te habilitares a ganhar um LG Gpad. Tudo o que tens de fazer é ir até facebook.com.br LG Portugal, carregar no tab do passatempo e fazer o upload de uma foto para completar metade do espaço da imagem que precisas de enviar. Depois arranja um amigo que completa a outra metade e envia para LG. Fácil. Sim, com base nos likes o júri vai escolher quem leva o LG Gpad para casa.